Eu to andando, to tomando tiro de doze Ou Ou Porra Ou E aí meninos E aí Bora Vagam pra nice Aí eu fui ver no replay e o cara tava andando atrás de mim E me mandando, mandando tiro Eu tenho que ir no final Nada, nada Bibi 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 Ah meu Deus do céu, não ganho uma na coronha Bibi É um cara, dentro da casinha aqui Tá vendo? Tá vendo? Um gado de verde Tô desgrossa Olha a sua esquerda também, porque a sua esquerda também tem janela viu Fica naquele cantinho ali Grey Fica nesse cantinho aí, moca É um cara Vou pingar ele pra vocês aí, ó Um ali Infantaria armada Um entrou aqui, já desceu do ponto Agora ele sabe que tá tudo maluco Ó, desceu um aí Olha, vai É um cara Ó Estou Tem uma ali pra finalizar Já era Tá aí Usão de arma vei Vai Costa Ah, não. Ai! Não joga. Eu falei pra não jogar as coisas. Não é pra jogar, tá? Papai vai fazer o milho daqui a pouco, tá bom? Segura aqui. Já pode o papai fazer o milho. Caralho, nem nasci. Eu tô indo aí. Ah, osso isso aqui. Hostil, mano. Eu saí daí, mano. Ah, não. Os caras estão tudo armados já. Pera aí, ó. O papai tá ocupado. Tem quantos anos, seu filho? Dois anos. Minha esposa tá gravada de sete meses aí. Daqui uns dias é eu, hein. Inimigo marcado. Nossa. É. Você é menina ou menina? Menina. Menina. A minha também vai ser menina. Daqui três, quatro meses já tá aqui. No colo do papai. Tô dando umas balinhas aqui. É legal, viu? É uma emoção diferente. Boa. Já tô sentindo, já. É bom demais, velho. Pesso com o cara, velho. Tá beleza. Não, cara. É. Pijou, hein. Ele tá susto. 1400, tem pouco dinheiro, hein. Pega pra comprar. Tinha uma pergunta, foi planejada sua? Foi, foi. Graças a Deus foi. Aconteceu. Seis anos de casado já. Planejou certinho. Palavra. É, parou de tomar remédio. Certinho. Fiz o quarto da neném. Tudo planejado, graças a Deus. Para aqui. Para aqui. Cara, parece um bot atirando, velho. Parado. Meu Deus, eu morri. Boa. Boa. Acaba com ele. É isso, garoto. Acaba com esse ruim. Eu vou cair na caixa, tá? Tá safe a caixa aqui, ó. Tem um sniper aqui em cima. Eu pinguei. Boa, Greg. Fica esperto aí. Cadê? Não finalizou não. Em cima ali, ó. Tá aqui, ó. Eu derrubei. Cai na porta. Eu derrubei em cima lá. Eu derrubei. Ressou. Ressou, hein. Ah, tava me esperando. Tava me esperando. Mano. Caramba. Quase, mano. Tava me esperando, filho da mãe. Em baixo. Cabei de entrar aqui. Ele me matou. Embaixo. Caramba. Boa. Passa pro colete aí, Greg. Tem muito colete aí. Será que a gente pode pegar a caixa de novo? Pode. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele de costa. Dei só a coronha da nele. E meti em baixo. Vamos sair fora daqui. Vamos sair fora daqui. Paca. Só derrubar. Finalizaram o Greg ali dentro. Veículo marcado. É, tem dois ali. Vou comprar a caixa pra nós. Não é essa fora daqui. Ah, não dá pra ir comprar a caixa. Cê vai ruxar neles? Ah, tem três. Tá restando, tá restando. Um dos custos da habitações de compra foram atingidos. São três lá dentro. É, esses caras não é bom não, viu? Vou logo te avisando. Eles me mataram porque eles estavam em vez. É. Daí também não é o Greg. Fica direto mesmo, velho. Tá mostrando mesmo, Greg. Só assim, hein? Vou tentar pegar o loadout. Mais uma vez. Boa, garoto. Mais um ali ainda. Ali, ó. Tem dado no mapa aí. Não. Pegou ele? Não. Eu vou sair daqui, né? Que eu tô... Vou tentar ir no loadout. Vou tentar ir no loadout. Vamos com a chance que eu tenho. Agora sim. Passou pra lá. Pra onde? Pra lá? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Dois. Sem colete. Sem colete. Tá, tá, tá ali, ó. Tá escussando, velho. Ai. Derrumei. Dentro da casa que eu derrumei. Então eu vou catar ele. Estão cantando na casa aqui. Tomei. 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 Tem que ir no meio. Vai lá. Crota bem onde a gente estava naquela casinha aqui. Agora está marcada para o solo. O cara tá aqui comigo aqui Tá aqui comigo aqui Cai aqui que só tem um comigo Peguei ele Peguei um aqui em cima só que tinha outro Mais uma, tem mais uma em cima ainda Tem mais uma em cima Tem mais uma ainda Vambora, vambora Aqui, ó Tá, 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 tá aí em cima aí Tem que jogar safe Vou comprar você, mano Vamo pra aí, vamo pra aí Reposicionando Inimigo marcado Inimigo marcado É onde o cara vem nas costas, não acredito Socorro, cai aqui logo, cai aqui logo O cara tá aqui, ó Resta, resta, resta Sim, resta não é ganha Eu tô de máscara Vocês, galera E eu não E eu não E eu não E eu não 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 Feito Olha a arma que o cara tava Tá bom time Valeu, velho Quase, mano Valeu, obrigado Valeu 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 Ai, gente Valeu Valeu